Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao unboxing do tão pedido UMI DIGI S2, vale lembrar que é a versão S2, não é a versão Pro. Mas vamos lá, a caixa é essa aqui, como sempre as caixas da UMI bem clean, nada na parte externa, só na parte interna nós vamos ver qual é, é desta caixa. Eu tô vendo que é meio ruim de sair, aparentemente todas as caixas são ruins de sair. Vamos lá, é agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? No link do The World, inglês como? Nossa, cara! É tipo, eu quero a cabeça. Olha quem tá aqui, nossa, o negócio já vem pronto para usar, vem na capinha, já vem com a película de vidro, gostei, hein? Para quem tá vendo aí na live, como eu disse, se você não é do grupo, entra lá na descrição que vai ter o link para você participar. O que mais a gente tem aqui? O UMI DIGI, aqui de envelopinho, tem um negócio para retirar a trava de cartão, né? Vamos ver. O UMI DIGI melhorou bastante nessa questão de embalagem. Aí, ó, aqui temos o manual em inglês. Se você não olha aí, falando da Baia Iber, da coisa que eu sempre falo nos vídeos. Aqui é com dois chips, aqui é com um chip e um cartão de memória. Aqui a gente tem o celular, flash frontal, microfone, speaker, enfim, é um manual de destruções que a gente já conhece muito bem. Cadê? O que mais a gente tem na caixa? Bem, aqui a gente tem o carregador, o segundo carregador do UMI DIGI que eu tenho, um ótimo carregador para celulares que tem a opção Quick Charger. Se você tem um que não tem a opção, sinto muito, mas não vai mudar nada. O que a gente tem aqui? Vale lembrar que está tudo bem embalado nas espuminhas e tal. Aqui a gente tem aquele cabo vermelho da Dodge e também tem uma coisa que vai deixar algumas pessoas tristes. Isso aqui, deixa eu até tirar aqui do plástico. Isso aqui é um adaptador, tá? Porque se você olhar, ele não tem entrada P2. Aí, ó, está aqui. Aí você vem aqui com o fone. Se você não termina igual eu, e coloca aqui. E aqui você liga na saída Type-C do celular. É o que temos aqui na caixa, essas paradinhas aí que a gente já viu. Vamos ver... Vamos ver o celular agora. O logo padrão da Umidigia, não sei se dá para escutar um latido de fundo, mas relevem. Queria fazer logo esse unboxing aqui, para adiantar o review. Vamos tirar também isso aqui, ó. Aqui fala do cartão SIM, do slot híbrido, que é o abalhado de cartões, né? Botão Power, botão Volume Menos, Volume Mais, duas câmeras, um flash, um sensor digitais. Coisa que a gente já sabe, né? Aqui ele ligou. Welcome English, não. Vamos colocar no português. Aí vamos aqui para a próxima tela. Isso aqui eu vou colocar depois. Esse aqui eu vou colocar sem o Wi-Fi. Aqui ele já foi. Aí eu conectado. Verificando sua conexão. Agora vem a parte legal. Próximo. Estou configurando aqui a digital. Como vocês podem ver, o sensor até que é rápido. Só que eu não estou mais acostumado com o sensor na parte de trás, né? O último que eu tive foi o Dodge Max. X5 Max Pro. Adicionar outra, não. Só um segundo. Vocês viram que é bem rápido. Bem preciso também. Bem, é isso. Chegamos aqui na tela de início. Como vocês podem ver, ele tem as bodas arredondadas. Deixa eu colocar na tela branca, né? Também está pegando pesado na Play Store aqui. Ó, se vocês olharem. Aqui para o pessoal do YouTube. Boda arredondada. Foto como é que está o cenário. Eu gostei. Eu achei interessante a câmera dele em primeira vista, assim. Tem que testar ela, como eu fiz com o Lefone T1. Que eu fui lá, gravei aquelas imagens e tal. Fiz o review com o próprio celular. Porque só assim você conhece a câmera de verdade. Aqui está a câmera frontal. Sim, é que eu ali atrás é uma bandeira da China. Ai, ai. Mas... Pelo jeito a câmera frontal é bem rápida também. Não tem aquele lag que costuma ter em caminhões frontais. Aí, ó. Bem, vamos ver aqui as informações, né? Você me gosta de fazer esse bate. Sobre o telefone. Lp20, como eu disse no vídeo. Octa-core. 4 núcleos de 2.3. Eita, notificação alta. Memória RAM 4GB. Como é de padrão. Versão... Memória interna 64. Versão Android 6.1. Ou 6.1, desculpe. 6.0.1. Número do modelo S2. Fabricante UmiDigi. Vamos ver se ele tem alguma atualização pro Wi-Fi. Mas eu duvido muito que ele seja atualizado esse ano ainda. Procurem atualizações. Eu também tenho que avisar pra vocês que esse sistema de atualização aqui. Atualização VIP por Wi-Fi do Android. Ele é um pouco bugado também, viu? Então tome cuidado com isso. Porque as vezes tem atualização, só que ele não pega na hora. Demora um tempo. Aqui, ó. Tem uma atualização. É. Acho que o UmiDigi Zepro também teve essa atualização. Tamo quase nos 5 mil, galera. Só mais um pouquinho que a gente chega. Aqui, vamos no do Vern Active. Ó. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Big. E se é bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Vern Active. Então, vai pro vídeo. O Active é fabricado pela Venn e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 3 de janeiro de 2018. E o link da pré-venda está aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegais e o P25 fabricado pela MediaTek. Acho que deu pra vocês terem uma ideia, né? 30 segundos de vídeo. Mas é aquele negócio, né? A UmiDigi Zepro não tem nada a reclamar. E tem uma boa qualidade de som e também uma entonação graves, agudos, bem bacanas. Bem, e disso aqui não vai passar. Ok? Não vou esperar termina a atualização. Mas eu já mostrei tudo que eu podia mostrar no mesmo momento do celular pra vocês. Deixa aí na descrição. Descrição não. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver de teste de jogos nele. Eu vou testar com aqueles do review do Lefone T1. Pra quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição também. Vou testar com aqueles jogos. E vai ser no mesmo esquema. Eu vou escolher outro lugar dessa vez pra gravar o vídeo, né? Pra não ficar tão repetitivo. Mas vai ser o ar livre. Eu vou usar ele pra gravar o vídeo inteiro. Não vou usar mais nada. Se o celular for uma porcaria, vai assim mesmo, cara. Não tem conversa aqui. É sempre o próprio celular que eu uso pra gravar os vídeos. Mas enfim. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou responder no vídeo de review. Ok? Alguma pergunta sobre algo específico, teste, essas coisas. Eu vou responder tudo no vídeo de review. Porque assim eu acho que dá pra fazer uma coisa mais interessante pra vocês. Ok? Mas então foi isso. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva. Vai lembrar que na descrição tem o vídeo tanto do nosso grupo no Facebook. Onde eu estou fazendo a live agora do unboxing desse celular. Tem também o Mercado Livre, que eu vendo algumas coisas lá. E também os links das lojas que tem esse celular pra vender. Que no caso é a GearBash que enviou esse celular pra gente poder fazer o review aqui. Ok? Então foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.